Olha o que a Mabel fez pra gente. Tchan, 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 tchan. O meu biscoito. Não é uma gracinha? Olha só o Xuxo. O Praga. Ai, que cuti-cute. Com o meu biscoito, você se diverte e se alimenta. Eles são vitaminados e deliciosos. Uau! Biscoitos da Xuxa. Um show de biscoito. Qualidade Mabel. Tem mais aí?